Relaxa, pode ficar tranquilo. Hum, hum, não, não, não. Cara, acho que essa ideia não foi muito boa, né? Grava o tutorial de como fazer uma crafting table no Minecraft. Olha o que eu achei! Tá, ganhei, ganhei a partida. Achei itens! Isso aqui é muita sorte, mano. Isso aqui é muita sorte, cara. Que isso, mano? Pra só não morrer. Que isso, gente? Isso aqui é ilegal, mano. Achei o tesouro do Indiana Jones aqui, mano. Hum, Cory na Casa Branca caiu, hein? Caiu no conto. Esse cara com certeza tem mil vezes mais sopa que eu, mano. Mas vai entregar, vai entregar. Pode ficar tranquilo. Fica tranquilo, fica tranquilo. Sai! Nossa, mas ele tá em choque, hein? Entregou? Entregou? Você tem que ir com confiança, tá ligado? O cara tinha muito mais sopa que eu, mas... Fala confiante, ó. Aprende, aprende, ó. Aprende, aprende. Nossa, vai me matando. Ui! Tranquilo, tranquilo, mano. Hum, caiu. Hum, cangara. Tá. Tranquilo, mano. Manito, que parça! Tá, esses caras não tem bloco. Um Stomper, beleza, beleza. Se eu derrubar um, depois derrubar o outro. Um, estampa o outro e... GG com gado. Dá X no ar, mano. Hum, não deu pra escolher. Chegou. Caiu um. Morreu um, morreu primeiro. Beleza, beleza. Ó, ó, aprende. Pega isso aqui. Nice, nice. Mas... Esquece o trapadombside em quantos segundos, meu mano? Você pode contar. Ó. Quantos segundos? Quantos segundos vocês querem? Hum, queimei todo o cocobinho. Ó, eu vou dar dez segundos. Dez. Nove. Oito. Sete. Morri. Cinco. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um e meio. Um e vinte e cinco decimais. Um. Um. Zero e setenta e cinco. Ih. Zero e cinquenta. Tá. É... Assim também funciona, né? Eu tinha botado no pé dele, né? Por isso. Ah, mas vocês viram que entrando. Só vou tapar no vizinho. GG, GG, GG. Bom, só porque o jogo não permitiu, né? Ó lá, ó lá. Ó o bug. Os maiores bugs do você sabia. Episódio três. Eita, chegou um cara. Ih! Calma, calma, calma. Tá, esse aqui... Hum, não vou... Não vou conseguir trapar no vizinho. Ui! Ssss... Nossa! Eu vou matar, vou matar, vou matar. Confio, confio. Quem confia digita... Papi Baquígrafo aí no chat. Sem errar, sem errar. Ai, peguei espada ainda. Nice, nice. GG, GG, GG. Com todo o respeito do mundo, mano. Você vai ser muito sabugado, cara. Acabou, 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 acabou. Acabou. Entrega, entrega. Entregou, entregou. Ainda ganhou chapéu. Nice, nice. Ih! Flash. Cadê? Cadê? Creeper. O que aconteceu? Acho que isso não vai acontecer, né? Ai, que fofinho, gente. Vai, Paulo, ali. A espada dele é forte, uai. Pode ficar brincando, não. Apesar de ter um chapéu estiloso. Olha. Ele também tem. Ele tá de... Morre de queda. Switch, ele estompa. Olha os caras, olha os caras ali. Os caras brigando. Estompou? Vai lá, vai lá, vai lá. Deixa eu pegar aqui as coisas. Tá, tem eu, ele e mais gente. Deixa eu pegar aquele peitoral se tu for humilde. Tem que ser muito humilde pra deixar esse peitoral pra mim. Cinco. Quatro. Três. Não peguei o peitoral? Ah, já vestiu o peitoral. Maluquete das ideias, hein. Vai tomar, hein. Tu vai tomar, hein. Parceiro, mas tu vai tomar demais. Off, Victor. Desgraçado. Toma um hit, toma um hit. Cadê eu? Tá tranquilo, tá tranquilo. Acabou, acabou, acabou. Acabou pro off, Victor. Acabou pro cima. Você é cangara, pelo amor de Deus. Entrega, entrega, entrega. Entregou, 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 entregou. Falei que entregou. Deixa eu pegar essa chapa nova. Ih, dropei minhas bússolas. Tá, isso aqui aqui. Será que eu fico mais recrash? Acho que eu vou ficar, hein. Só pra apelar um pouquinho mais. Fiche vai spawnar. Esse aqui eu vou dropar, esse aqui é bom, muito bom. Bora. Vou pegar. Vou pegar. Hum, hum. Tá achando o que? Pitoral. Mega cena. Mega cena, mega cena da virada. Meu Deus, veio tudo aqui. Uhuhuhuhu. 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 Uhuhuhu. 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 Tinha uma, uma envo aqui no time. Outra espada de cima? Alguém? Na humildade? E eu nasci ontem, né? Nasci ontem? Eu nasci ontem, galera. Achei que eu tava com o negócio na mão. Perdeu. Perdeu, perdeu, perdeu. Uhuhuhu. Uhuhu. 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 Tinha Ender... Ah, verdade. Não peguei Ender Pro, mano. Ih, caiu. Ah, ele tinha mais Ender Pro. Cai, cai. Na moral. Se tu cair ali, tô humilde demais. Nasci ontem. Eu nasci ontem, galera. Ah, pronto. Nasci ontem. Não sei nem falar ainda em português. B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A. Uhuhu. Ah, eu nasci ontem mesmo. Ah, eu nasci hoje. Tá, se aquele cara for Stamper, eu sou uma motosserra, mano. Ele vai olhar. Todo mundo sempre olha, mano. Salve. Salve, seres humanos. Aqui quem fala é o Edu. Desgraça. Respirando... Respirando... Ah! E seu amigos? Hum? Ah não. Por quê, por quê? Meu Deus! Por quê? Ah, perdi. Vamos ver se eu vou ficar triste ou não. Não, não vou ficar triste. Ô, demoleão, mano. Demoleão, mano. Ih, será que tem como? Meu Deus. Acho que é a primeira vez que eu faço isso na minha vida, mano. Nossa, mas esse cara vai se arrepender profundamente, mano. Aí, ó. Agora apanha. Tem que acabar com o Stomp e o primeiro. Acabou, acabou, acabou. Hum, tá achando que eu sou amigo também, né? Ah, pô, mas é a fábrica do InWonka, mano. Impossível. O que é isso? Da onde? Da onde surgiu isso? O cara dropou pra mim? Boa. Pronto, pronto. Eu nasci ontem agora. Pronto, galera. Tá decretado que eu nasci. Ah, fiz bosta. Puts, pior que eu nasci, mano. Nasci ontem. Tô começando a acreditar que eu nasci ontem. Ah, tinha como sair assim, né? Verdade. Cria todo o suspense pra nada, né? O tempo todo tinha como sair assim. Amigo, estou aqui, mano. E aí, gente. E aí, gente. Não pegou a calça? Ah, você não pegou a calça, não. Ela morre, né? Boa que seria o Worm, rapaz. Creio eu. Creio eu. Segundo informações aqui, deu o GG. Ih, não. Deu o GG nada. Olha lá. Passa formando o clima. Vamos ver quem cala mais rápido. Ih, deu o GG. Espero que todo mundo tenha gostadão. Lex, se inscreve e tchau. 3, 2, 1. Não matou ninguém. Nice. Fui o Dima mesmo. XPzinha, não? Nenhuma XPzinha, galera? Aí não, hein? Tem nenhuma XP, não? Pronto. Ih, valeu. Não, não, deixa eu pegar. Aí, valeu, valeu. Peguei, peguei, peguei. Nice. Vamos ver. Dropar isso aqui e organizar um pouco o comentário, né? Nossa. O comentário tá uma bagunça. Vamos dar uma olhada. Isso aqui eu não quero, isso aqui eu não quero. Carne, uhum. Ó. Ah, o creeper era bom. Topei ele aqui. Quanto tempo? 7 segundos, tá? Não posso cair naquela ravena em 7 segundos. Se eu cair, eu tenho que ficar com isso aqui. Isso aqui. Não. Mistahe. Health. O que é que é bom? Balan eu não quero. Tá, tô bem já. Time de 3, hein? Hum, aí sim, hein? Aí eu gostei, hein? Aí sim, hein? A gangue dos Tela? A gangue dos Tela, ó. Ah, aquela ravena. Não, 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 não. Deixa eu fazer isso aqui. Tá muito protegida, né? Ih, matei. Não, não, não. Não, não, não. Eu tenho que queimar aqui daqui. Ih. Quer cair na teia? Esses caras querem cair na teia? O inventário é mal bagunçado, né? Se eu arrastar eles pros cantinhos Acho que é nóis, né? Nasci ontem, né? E eu nasci ontem, né, parceiro? Ih, nasci Tá, esse cara vai cair na trap de obsidian Vocês estão ligados, né? Tirei um da jogada aqui já Tá Isso aqui vai ficar aqui Ah, não caiu na trap de obsidian Ah, morreu Mais Ih, deu GG, né? Acredito eu que eu tenha matado um time de 3 Exatamente agora, hein? Acredito eu Dá like Cai aí, mano Só cai aí, mano Ih, deu GG Vem, tu vem, tu vem agora Ih Ah, então tá Toma ali Errou, 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 errou Ah Quantos segundos vocês querem pra eu atrapalhar? Atrapalhar em 10 segundos 10 9 8 7 6 E eu dou Depois do 6 O 5 Depois do 5 O 4 Depois do 4 O 3 Depois do 3 Vem o 1 Depois do 3 Vem o 2 Depois do 2 Vem o 1 Eu errei a conta Bom, então o vídeo foi esse Espero que tenham gostado Dá um like Se inscreve E Boas festas Ganhei Tchau Tchau